E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de uma psicóloga que passou no concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu chamo aqui para conversar, para trocar uma ideia a Suzane Souza. Suzane, seja muito bem-vinda. Como é que você está, Suzane? Muito obrigada, Alisson. É um prazer estar aqui com você hoje nesse bate-papo e estou aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. A primeira pergunta é o que um psicólogo faz em uma Câmara Municipal? Certo. No concurso da Câmara de Belo Horizonte, nós tivemos duas áreas da psicologia contempladas. Uma é a área clínica e outra a área organizacional. Na área organizacional, os psicólogos, administradores, toda a equipe, ficam na parte de desenvolvimento de pessoas. E a parte que eu passei, que é a área clínica, nós cuidamos da saúde do trabalhador. Então, nós fazemos atendimentos em relação à saúde mental dos trabalhadores. Nós também fazemos programas sobre a saúde, o bem-estar. Nós fazemos janeiro branco, setembro amarelo. Tem o programa periódico de acompanhamento do servidor, da saúde do servidor. Então, nós fazemos um mapeamento da saúde mental deles. Temos uma equipe também de outros profissionais. A equipe é multiprofissional. Temos médicos do trabalho, médicos clínicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, dentistas, sempre para dar esse suporte ao servidor, ao trabalhador da Câmara. No geral, é isso. Suzane, então é correto falar que no seu trabalho você faz um atendimento aos servidores, aos eleitos, à população em geral. Quem que você atende? O público que nós atendemos lá, são os servidores da Câmara, sejam eles comissionados, sejam aqueles servidores efetivos, que fizeram concurso, e também os vereadores. É o público que nós atendemos ali na Câmara. Qual que é o maior desafio desse trabalho? Romeadinha, que gracinha. Deixa eu apresentar aqui para o povo não estranhar. Gente, isso aqui é memel. Que linda, gente. Desculpa um pouco o rostinho dela, coitada. Ela gosta de aparecer em toda entrevista, não adianta. Chega de perguntas também. Qual que é o maior desafio da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Então, o maior desafio é tentar prestar um bom atendimento, atendimento de qualidade, tendo em vista que é uma população ampla. Acredito que sejam mais de mil servidores. Então, não dá para a gente fazer um atendimento clínico, individual com todo mundo. A gente alisa o PAPS, que é o Programa de Acompanhamento Periódico de Saúde, outras ações educativas de saúde mental. Mas, ainda assim, é um trabalho um pouco limitado. Então, às vezes é um pouco complicado a gente ver alguns adoecimentos da saúde mental, pessoas adoecidas ou pelo excesso de trabalho, ou por questões gerenciais mesmo, de equipes. E que, na verdade, às vezes a gente sente um pouco sem controle das façam. Às vezes a gente sente que a gente apaga mais incêndio. Então, até o nosso objetivo lá é tentar sensibilizar as pessoas, as chefias, para que elas entendam que, para o servidor trabalhar bem, ter bons resultados, ele precisa também ter a saúde mental respeitada. E, muitas vezes, a gente percebe que muitos dos adoecimentos no trabalho são provenientes, assim, de excesso mesmo, de demandas. Existem muitos servidores lá, principalmente os efetivos, que têm demandas, assim, monstruosas de trabalho, que trabalham muito, e acabam adoecidos. Então, a gente, nós que acolhemos esse servidor adoecido lá na Câmara. Acaba sendo uma interface entre a área clínica e a área organizacional. Sim, nós trabalhamos também de forma conjunta. A área organizacional lá mexe muito com avaliação gerencial de equipe, avaliação de desempenho, programas de desenvolvimento pessoal, entre outros programas que, assim, eles teriam maior domínio para explicar aqui. Mas, em alguns momentos, por exemplo, em remanejamento, readaptação, nós também fazemos trabalhos juntos. Nossa! Para concurso, é a coisa mais fácil do mundo explicar esses conceitos que você falou. Remanejamento, readaptação, treinamento. Na prática, é uma das coisas mais difíceis, ainda mais no serviço público. É muito complexo. E eu já parabenizo aqui por entrar dentro dessa, Seara. Qual foi o seu melhor momento até agora no serviço público? O que você fez ou começou a fazer que você pode dizer, caramba, eu tenho orgulho de ter começado isso, participado disso, ou ter feito isso? Olha, os melhores momentos, para mim, Alisson, são quando eu tenho oportunidade de fazer atendimentos breves, psicoterapia breve mesmo, né? A gente fala que é até duas sessões, mais ou menos, e ver uma melhora na saúde mental da pessoa. Perceber que ela se sentiu acolhida ali no ambiente de trabalho, de que ela está sendo escutada, de que a gente conseguiu ajudá-la, de alguma forma, a passar por aqueles entraves que ela vive na instituição. Não, afinal, a pessoa está trabalhando, ela quer trabalhar bem, né? E, às vezes, o trabalho pode ser fonte de adoecimento. Então, é isso que a gente tenta fazer, prevenir ao máximo, ou tentar atender quando a pessoa já está adoecida. Então, eu me sinto muito bem quando eu vejo uma evolução, né, de um servidor. Já tive muitos desafios também, vendo, por exemplo, pessoas pedindo exoneração por questões de saúde mental. Então, é muito difícil, muito complicado, você perceber que a pessoa estudou tantos anos, né, e acaba abdicando de uma carreira tão boa, de um cargo tão bom, por questões realmente inerentes ao trabalho, né, ao contexto de trabalho. Então, quando nós fazemos também campanhas educativas, e recebemos um e-mail que seja de servidores, falando, nossa, isso aqui me tocou, nossa, isso aqui foi importante. Então, eu acho que a gente está tentando sensibilizar cada vez mais sobre os cuidados com a saúde mental, que ainda é um pouco negligenciado, né, nas organizações. Você consegue, então, ver nas pessoas, diretamente, o resultado do seu trabalho? Em algumas, sim. Não em todas, né, mas o objetivo é sempre ver cada vez mais. Então, já é um fator de proteção contra o seu adoecimento no serviço público, isso é uma coisa muito boa. Quem fica, geralmente, nos bastidores, na parte mais burocrática, sofre horrores. E você está num campo que lida com pressões políticas de todas as naturezas possíveis. Você conhece os bastidores de um sistema que não é o mais saudável do mundo, né? A gente está no Brasil. Vamos lá. Então, eu já conversei com vários profissionais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, psicólogos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, de outros locais. E, assim, há uma dificuldade muito grande do psicólogo conseguir entender o seu papel, principalmente porque não é algo estruturado. Já tinha algum psicólogo fazendo o que você faz hoje em dia antes de você entrar? Sim, o que mais me tocou e me chamou a atenção quando eu entrei nesse concurso, quando eu também tosse, Anderson, é saber que a área da psicologia lá já era bem consolidada. A psicóloga que estava... Quando eu entrei, assim, na equipe da área de saúde, são duas psicólogas, né? Uma fica de manhã das 7 às 13 e outra fica à tarde de 13 às 19, que a Câmara fica aberta dos 7 da manhã às 19 da noite. Então, sempre eram duas na equipe. Quando eu entrei, eu fui substituir uma que tinha se aposentado e a outra que estava na equipe estava na Câmara há 30 anos. Então, o programa, por exemplo, o periódico de saúde já era feito há mais de 25 anos. Eu entrei e tinha programas muito mais antigos do que a minha existência. Então, eu fiquei, assim, chocada tanto que o trabalho já era consolidado, reconhecido, assim, na instituição. Eu fiquei muito admirada, né? Programa, por exemplo, destinado às futuras mães, aos futuros pais, que fazem reuniões com todos os integrantes da equipe de saúde. Programa de... Chama PAC, que é Programa de Aposentadoria com Qualidade. Então, assim, já estruturados vários programas e eu fiquei, assim, muito encantada. Suzane, você é ouro. Você não sabe o quanto que eu estou feliz em poder conversar com você. Vamos listar só um pouquinho aqui e tem como citar o nome das psicólogas que estavam lá para, acho que, parabenizar, porque isso é exceção. Isso é exceção. Então, quando eu entrei lá, quem me recebeu foi a psicóloga Márcia Andrade, da Rocha, se eu não me engano, o sobrenome dela. E, assim, uma flor de pessoa e me ensinou tantas coisas que me acolheu tão bem, porque eu passei nesse concurso. Mas eu sou de Goiânia, esse concurso é em Belo Horizonte e eu me mudei mil quilômetros. Então, com certeza, esse acolhimento que eu tive foi fundamental mesmo para eu permanecer na instituição. Agora, a outra, eu me esqueci o nome, porque eu entrei, eu já tinha se aposentado há alguns anos, eu não cheguei a conhecê-la. Então, hoje, eu fico lá no período da manhã e, à tarde, me fica a minha colega Amanda, que também passou nesse concurso da Câmara. Qual o sobrenome da Amanda? Amanda Maria Marques Pimenta. Será que foi a aluna nossa também? Não sei. Depois eu vejo. Mas é um ambiente muito bom, assim, é o que me mantém aqui, realmente, porque mudar a estada é difícil, né? A gente sente muitas mudanças, assim, eu era muito apegada à minha família. Então, foi um desafio pessoal me mudar, assim, ainda bem que a instituição me acolheu muito bem. Cara, você está em uma instituição boa e em Belo Horizonte, gente, uma das melhores cidades do Brasil. Conheço quase que o Brasil todo já nessas andanças. Mas vamos manter aqui o foco, porque senão a gente se empolga aqui falando em Belo Horizonte. Gosto bastante da cidade. Programa para aposentadoria, programa para grávidas, e aí pega a mulher e o marido, correto? Sim. Adoção, tem algum programa para adoção? Não, também pessoas que estão em preparação para adoção também recebem atendimento com psicóloga, recebem orientação sobre as questões da legislação com o assistente social, recebem atendimento médico, as dentistas também ensinam os primeiros cuidados ali, que devem manter com a higiene. O enfermeiro do trabalho ensina as questões relativas à lamentação. Então, assim, a gente oferece cartilhas. Também nos programas, nas campanhas educativas, por exemplo, em Setembro Amarelo, em Janeiro Branco, na Semana Interna, de Prevenção de Acidentes do Trabalho, nós também fazemos toda uma psicoeducação, né? E a gente sempre escolhe algum tema. Por exemplo, nesse tema agora, dessa última campanha de Setembro Amarelo, foi o seguinte, adoecimento mental. Não é porque você não vê que não existe. Por que a gente pensou nesse tema? Porque muitas pessoas adoecem e acabam tendo aquele preconceito em relação ao adoecimento mental. A gente percebe isso muito. Alguns servidores, ah, se quebrou o braço, quebrou a perna, pega a licença normalmente. Se tem alguma questão mental, às vezes a pessoa recebe o pedido, né? Médico recebe a demanda médica, você precisa se ausentar do trabalho, você não está bem. E a pessoa fica muito resistente. Porque imagina só, ela pensa que se ela se ausentar, ela vai ser criticada pelas pessoas da equipe, ou ela mesma não reconhece que ela está adoecida. Então, essa campanha foi toda de sensibilização. Olha, não é porque você não vê que não existe um adoecimento mental. Nós precisamos cuidar. Então, foi uma campanha bem legal. Nós estamos finalizando agora com uma cartilha e nós fazemos lives também que é aberta ao público. Então, assim, é um trabalho bem interessante. Eu gosto bastante. Quem quiser acompanhar... A gente ainda está no início da entrevista, viu? Mas quem quiser acompanhar mais de perto o que você faz e o que a sua área trabalha lá, independente de estar no serviço público ou não, como é que faz? Qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é o arroba Suzane Psy. Suzane com S, viu, gente? Todo mundo coloca com Z, mas é Suzane com S. Suzane Psy. Deixa eu colocar aqui. Qualquer um pode ir lá, me dar um oi, me seguir, conversar, vou ficar super à disposição para poder bater um papo com vocês. E quem quiser saber um pouco do que acontece... Isso está certo. E quem quiser também saber um pouco do que acontece na Câmara, o canal do YouTube da Escola do Legislativo, da Câmara de BH, tem muitos vídeos, muitas lives, tanto sobre saúde como as outras questões que ocorrem na Câmara. Porque nós da saúde mental, às vezes, a gente fica um pouco alheio às questões legislativas, né? As questões estão ocorrendo lá em plenário, mas a gente está... O nosso foco é atender o servidor. Então, muitas coisas, até políticas, a gente não fica muito por dentro, mas lá na Escola do Legislativo até as questões políticas são colocadas. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Eu fico imaginando o seguinte, pelo que eu estou acompanhando, época de eleição presidencial e qualquer tipo de eleição mexe muito com os indicadores de saúde mental no trabalho, principalmente, no seu caso, que você trabalha num campo que muda tudo, muda chefia, muda N coisas. É correto afirmar que as pessoas adoecem mais nesses períodos? Então, nós nunca fizemos nenhum parâmetro para avaliar se lá na instituição a gente percebe um adoecimento maior nesse período. mas, a gente percebe, sim, que há uma insegurança, principalmente em mudanças, assim, de mesas, né, na câmara e tal, porque quem ocupa a função de chefia fica um pouco mais inseguro, né, porque não sabe se vai continuar exercendo a chefia e como tem uma função ali de confiança, tem um acréscimo salarial, as pessoas ficam com muito receio de perder aquilo, então, em alguns momentos, a gente percebe, sim, um baque, né, emocional, mas a gente nunca mapeou ao certo se, nesses períodos de mudança de mesa, se aumentam ou não de adoecimentos. Vocês têm um controle de, sei lá, a cada mês, quantas pessoas se afastam do trabalho, por saúde, problemas de saúde emocional mesmo? Então, é uma questão que a gente está querendo desenvolver e trazer maior clareza e é um ponto que a gente quer trazer para o próximo ano, por que que acontece? As licenças, elas não são acompanhadas pela psicóloga e pela assistência social, nós estamos num setor chamado Sessão Social, é acompanhado pela Sessão Médica, né, que é um setor ali ao lado, a Nenso, mas nós trabalhamos em conjunto. Então, foi até um pedido que nós fizemos, né, para a gente ter esse controle de quantos CIDs EFs estão tendo e quantos não, não são CIDs EFs, né, quantas pessoas estão se licenciando por adoecimento mental e quantas não. Então, é um número hoje que está mais com a Sessão Médica, mas que a gente percebe que é importante para a gente avaliar, para melhorar também a qualidade dos nossos serviços, né, ver em que momento está tendo mais, quais setores adoecem mais, porque isso também é muito evidente, assim, tem setores específicos que tem um adoecimento muito maior, mais servidores adoecem em outros setores que os servidores não costumam adoecer. Então, isso é um dado super importante até para a gente planejar ações nos setores específicos, né, para ajudar as CIDs, ajudar os servidores adoecidos também. É quase um mapa de calor de adoecimento dos setores. Sim. Na prática, a gente percebe que existem setores que adoecem muito mais, devido à pressão que é naquele setor, às vezes, há muito mais intervenção política, né, então a gente percebe essa questão. Às vezes, o estilo gerencial também, agora, em dados aqui, eu não consigo te mostrar, mas existe, assim, dá muita diferença, assim, de uns setores para outros em relação ao adoecimento. Do ponto de vista da saúde mental, qual seria a condição que mais é consequência do problema do trabalho em si? Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, as pessoas geralmente adoecem do que? Olha, o que mais a gente percebe, Alisson, são sintomas compatíveis com ansiedade e depressão. E quadros também de burnout, né, o esgotamento emocional devido a questões próprias também do trabalho. É claro, a pessoa não vai, não consegue ser dividida, né, entre trabalho e contexto familiar, mas hoje, como, com a pandemia, né, o trabalho remoto foi instituído, não foi totalmente instituído, mas ele foi aceito, né, provisoriamente até ser regulamentado. Eles vão pensar se vão regulamentar, mas por enquanto está havendo trabalho híbrido, mas no início da pandemia, quando houve o trabalho remoto, a gente percebeu que houve uma dificuldade, né, de alguns servidores perceberem, assim, poxa, muitos deles se sentiam mais ansiosos, nossa, eu tenho que trabalhar mais tempo pro meu chefe reconhecer que eu estou trabalhando, porque lá nós batemos pontos, tem um registro de pontos, e em casa a gente não vai bater, então a gente percebeu que algumas pessoas ficavam mais ansiosas, como eu vou comprovar que eu estou trabalhando, até que eles foram orientados, né, pelo pessoal da psicologia organizacional, da Câmara, pelos administradores também, formas de organização do trabalho, aplicativos que eles podem usar pra ajudar, porque senão a pessoa estava, terminava o trabalho às 16h, estava sendo demandada até 19h, né, então ela ficava assim, naquele conflito, porque, por um lado, o trabalho remoto ajudou a pessoa ficar no conforto da sua casa em alguns dias, mas por outros, a pessoa ficava naquela incerteza, e, nossa, todo mundo que me ligava, eu vou ter que atender mesmo, não estando em horário de trabalho, então, a gente percebeu, assim, em muitos casos, o que a gente mais percebe é de depressão, de ansiedade, ou até de burnout mesmo. É incrível o quanto que você fala, e eu identifico isso também nos lugares onde eu trabalhei, eu acompanhei uma parte das pessoas que geriram a saúde mental nos locais pelos quais eu passei, e parece que é praticamente a mesma coisa, e gostaria de passar uma tarefa de casa, Suzane, não sei se você topa, mas eu gostaria muito que você escrevesse sobre essa experiência na implementação do teletrabalho do ponto de vista da saúde mental, porque tudo que você falou faz sentido, eu falo isso empiricamente, eu vejo que isso aconteceu, muita gente quase que surtou, muita gente mesmo, por não saber como controlar isso, ou sentir que havia uma desconfiança em relação a ela, etc, etc, ou pelos próprios parâmetros de teletrabalho que ainda não estão regulamentados de forma adequada no Brasil, então não tem uma planificação coerente. nós não controlamos o trabalho do servidor público, a verdade é essa. E o que eu percebo muito, Alisson, é que geralmente os concursados da Câmara, quem prestou prova, quem se dedicou, e tal, teve que estudar muito, eu percebo muito um perfil perfeccionista, sabe, de alguns desses trabalhadores, que às vezes, assim, tem que trabalhar oito horas, muitos, nossa, não dou conta, trabalham do outro, né, e isso gera uma exaustão, uma sobrecarga em alguns termos, assim, muito alta, e dá para perceber um perfil um pouco perfeccionista mesmo, e aí eu penso, poxa, para passar em uma prova concorrida, a pessoa precisa ter uma dedicação além, né, do normal, se dedicar mais do que a população normal se dedica para conquistar, então, chega lá, a pessoa também quer mostrar muito serviço, então, eu me impactei muito com esse perfil de servidor, porque, infelizmente, a sociedade e o servidor público ainda é muito mal o visto, muitas pessoas, infelizmente, ainda falam mal, acham que não trabalham lá, ainda é uma casa política, e acham, assim, que a gente trabalha para o vereador, mas, assim, muitos não trabalham para atividade fim da Câmara, mas trabalham para ajudar com que a Câmara funcione, né, tem a sessão lá de recursos humanos, registros funcionais, cuidados, de todos os servidores, tem a sessão de administração, a diretoria de administração e finanças, tem os setores envolvidos mesmo com a atividade legislativa, que eles auxiliam, né, nas pesquisas, fundamentam, assim, as pesquisas dos vereadores, então, tem várias áreas, mas a população geral às vezes não percebe, né, a dedicação do servidor público e acaba acreditando, infelizmente, que o servidor não trabalha, que é preguiçoso, aquelas visões, assim, de só quem está de fora que fala, quem está de dentro, né, tem outra perspectiva. Não, eu fico feliz em ver a contextualização que você dá, no sentido de mostrar que é um sistema extremamente complexo, envolve muitas e muitas áreas. Suzane, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Ah, essa história é um pouquinho longa, se eu for começar desde o início, eu iria dizer por que que eu comecei se dá para concurso público, né, tem uma razão bem específica, assim, na minha história. Eu venho de uma família que não teve, assim, grandes posses, né, não me faltou comida, moradia, mas a gente não viajava, eu fui conhecer a praia, eu já era, mais velha, eu fui andar de avião, eu já tinha, é, meus vinte e tantos anos, então, não tínhamos, assim, tantos recursos, né, mas também não faltava o básico para sobreviver. E eu venho de uma família de comerciantes, né, meu pai teve uma manchonete, é, teve banca de revista, minha mãe trabalhou em feiras em Goiânia, tudo isso em Goiânia. E o que eu percebi, assim, era uma insegurança, né, alguns meses vendia banhinho, outros meses vendia super mal, então, exigia deles muito controle financeiro para nos meses que vendia mal, eles poderem sustentar as despesas da casa. Então, a gente não podia programar umas férias, fazer uma viagem, não ter um plano, assim, né, para aproveitar a vida, mas o batidão mesmo. Então, desde cedo, né, eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade, na época, minha mãe começou a fazer feiras, feiras lá em Goiânia, feiras livres, não eram feiras de verdura, mas feiras que vendiam roupas, sapatos, tinha praça de alimentação, e minha mãe vendia bilhoteirias. Então, desde cedo, aos sete anos, eu comecei a ajudá-la nas feiras, ganhar meu próprio dinheiro, e a partir dali, ela falou, olha, você vai ter que pagar suas coisinhas, suas roupas, suas saídas, seu cinema, que a mamãe não dá conta, então pega o seu salário e gasta com você. Então, a partir disso, dessa vida, assim, de comerciante, de entender que o comércio é instável, né, que não é tão seguro, eu passei a me interessar, né, por uma segurança, sempre fui mais adepta à sensação de segurança. Então, eu comecei a conciliar o estudo com o trabalho, teve uma época que eu fazia cinco feiras em semana, de quarta a domingo, e conciliava com o trabalho, com o estudo. Eu estudava de manhã à tarde, eu ia fazer um cursinho de inglês, né, início da tarde, ou a natação, que minha mãe fazia questão de pagar uma natação de curso de inglês para a gente, para mim, para o meu irmão, e depois eu ia para a feira, né, três horas da tarde, e a gente voltava às horas da noite, e no outro dia se repetia, assim. Então, era de quarta a domingo, assim, e eu estudando de segunda a sexta, então, praticamente, eu não tive finais de semana boa parte da minha infância. Porém, foi importante para eu me motivar, para eu ter dimensão do valor do dinheiro, ter dimensão de um controle financeiro, quanto isso é importante, né, meus pais sempre foram muito controlados, então, para eu começar a explicar por que eu me interessei por concurso, passa, assim, um pouco pela minha história de vida, e do quanto eles tinham que se segurar financeiramente, porque não podiam fazer tantos planos, né, não compravam nada a prazo, tudo tinha que ser à vista, eu lembro até hoje, primeiro computador, minha mãe tinha juntado o dinheiro e pagou à vista, não tinha cartão, não tinha cheque, nada, porque, realmente, a realidade do comércio era muito instável, e foi o que me motivou um pouco a querer trilhar o caminho dos concursos. E tu vê que concurso público, eu já disse isso em algumas aulas, já deve ter me ouvido falar isso, é a melhor política social para ascensão social. É. É fato, é fato, a sua história confirma isso, a minha história confirma isso, a história de quem está nos assistindo também vai confirmar isso logo, logo. E tu terminou psicologia e começou a fazer prova, como é que foi? Então, ah, deixa eu só contar um detalhe, né, eu estudei em escola pública até quase o final do ensino fundamental, só dos dois últimos anos que a minha mãe já teve condição de pagar uma escola para mim, uma escola de bairro mesmo, não era uma escola muito boa, e no ensino médio eu pedi muito para ela me matricular em uma escola um pouco melhor para eu poder passar no vestibular. Aí ela me matriculou em uma escola melhor, eu já tinha consciência que se eu não passasse em uma federal, eu não poderia, ela não teria condições, né, nem meu pai, de pagar uma faculdade particular, porque seria assim, cinco vezes a mais do que a escola, né, era um dinheiro bem exorbitante para nós na época, e aí eu passei, e foi uma grande, para mim, foi a primeira conquista, porque eu não acreditava que eu iria passar, e eu passei, eu acho que em sétimo lugar na federal, então foi motivo, assim, de muita felicidade, passei na federal de Goiás, muita alegria mesmo, e foi o primeiro momento que eu passei a acreditar um pouco mais em mim, que até então, a insegurança eu falava sempre mais alto. Você quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir, eu estou gostando, estou gostando da história. Então, e aí, durante a faculdade, o curso era integral, né, eu fiz estágio em, em psicologia organizacional, fiz estágio em jurídica, fiz um ano de estágio em TJ, fiz estágio também na área de licenciatura, porque eu tinha muito medo da área clínica, na faculdade a gente só tinha visto psicanálise na maior parte das disciplinas, né, a maioria era da vertente psicanalítica, e eu não me, não me interessava tanto pela psicanálise, então eu acabei fugindo da clínica, eu estou falando isso porque em um momento a clínica vai entrar aqui, né, então eu fugi, tudo que eu podia da clínica para estudar em outras, atuar em outras áreas, o curso era interesse, integral, eu queria prestar concurso, mas também tinha aquela cobrança, né, não, eu tenho que fazer uma boa graduação, eu tenho que me dedicar e tal, então me dediquei ao curso integral e durante o curso, eu não estudava para concurso, mas eu já fazia algumas provas, né, eu iniciei na faculdade em 2011, entrei em 2011 e terminei em 2015, mas na época tinha tido greve, então eu falei grau só no início de 2016, em abril de 2016, então durante o curso eu tinha feito uma prova de senador Caneto, que é lá próximo de Goiânia, também tinha feito TJ Goiás em 2014, sai super mal nas duas, porque eu não tinha estudado também para as provas, estava me dedicando à formação mesmo. Quando eu fiz o último ano de psicologia, eu fui fazer o estágio no TJ, que era uma área de avaliação psicológica, nós fazíamos laudos para embasar decisões de juiz, nós atendíamos vítimas de violência sexual, autores de violência sexual, então foi uma área que eu me interessei muito e eu pensei, poxa, se eu não vou me dar bem na clínica, porque eu não me dou bem com a psicanálise, então eu vou para a área jurídica. Porém, a área jurídica a gente sabe, a maior parte dela é por concurso. Eu também não tinha condições de montar um consultório e atender por uma abordagem que eu não gostava, então isso para mim estava fora de cogitação. Então, durante esse período da faculdade, eu estudava de segunda a sexta pelo período integral e trabalhava nas feiras, sábado e domingo. Então, nesse momento aí de trabalho, eu juntei um dinheiro nesses cinco anos de curso, de formação, e esse dinheiro foi o que me garantiu o estudo por dois anos e pouco, acho que dois anos e meio, para concurso. É claro, tive a vantagem de ainda morar com os meus pais, mas eles têm essa vertente aí do comércio, né? Minha mãe me incentivava a virar comerciante também e tal, então, eles acreditavam que eu poderia passar, mas achavam que era tão difícil, tão remoto, porque só tinha uma vaga, né? Às vezes mil concorrentes. Então, eles falavam, olha, você pode montar um comércio também, mexer com vendas, não que eu não goste da área, eu acho que eu seria super feliz também na área, mas eu queria trabalhar com aquilo que eu tinha me dedicado, né? Mais de cinco anos aí da minha vida, interrompidamente. Então, após formada, eu peguei esse dinheiro que eu tinha juntado, que na época dava para comprar um carro velho, falei, vou investir nos meus estudos. Ainda bem que eu não tive que pagar, assim, a moradia, morar com meus pais, alimentação, né? Mas tudo relacionado a estudo, curso, livro, viagens, que eu fiz provas, assim, vários lugares, foi com esse suado dinheiro de feira, é suado mesmo, porque eu trabalhava no sol, na chuva, mas, assim, foi o que me permitiu ficar esses dois anos e meio estudando. E aí, Alisson, o que que acontece? Eu pensei em ir para a área jurídica, né? Afinal, eu tinha feito o estágio nessa área. O primeiro concurso que eu fiz, depois de formada, foi do TJ Rio Grande do Sul, deixa eu ver minha cola aqui, porque são tantas provas. No total, que eu me lembre, foram 15 provas, mas tem outras que eu não guardei a prova, muito eu não lembro, ao certo, mas no total foram 15 provas que eu fiz. Em quantos anos? 15 provas, 13 provas foram em 3 anos, e as outras duas foram durante a graduação. Como é que você foi escolhendo as provas? Alisson, eu não fui escolhendo as provas, o que surgiu aí? A primeira era, eu pensei assim, nossa, vou fazer de, da área jurídica, porque eu tenho experiência, eu gosto dessa área e tal. Então, o primeiro que eu fiz foi no Rio Grande do Sul, foi a minha primeira viagem de avião, viajei sozinha para fazer a prova. Fiz até, fiz até um ano, eu achei que foi muito boa a minha colocação, assim, não lembro a colocação, mas eu fiz 77% da prova, achei muito bom, para a primeira, assim, depois de formada, só que depois apareceu mais concurso de TJ, ficou um tempão sem ter concurso de TJ. Então, eu pensei assim, qualquer um federal, eu vou fazer. Então, federal poderia ser em qualquer lugar, só que federal, cai qual matéria, principalmente, ou organizacional. E eu tinha visto organizacional na faculdade? Não. E aí? Como é que você fez? E aí, a burrice aqui, ao invés de eu me inscrever num cursinho preparatório, específico, né, em psicologia, pensei assim, nossa, o investimento vai ser alto, não sei se vai valer a pena, comecei a pegar as provas antigas, estudar por questões, então, assim, foi um início de estudo muito sofrido, porque eu não tinha uma técnica, eu não tinha uma experiência, eu não quis fazer um cursinho, porque eu achava, eu estava com tanto medo do meu dinheirinho suado acabar, e aí eu comecei a comprar alguns livros, né, de psicologia organizacional, e estudar por livros, só que eu fiquei um ano nessa, e eu percebi que eu perdi muito tempo, se eu tivesse já feito o seu cursinho antes, eu acho que eu teria economizado o tempo, porque eu tinha que pegar cada prova, ver questão, e no seu material tem tudo ali, tão mastigado, tão sintetizado, as questões, as questões divididas por temas, e não, nossa, eu pegava uma prova, e estudar uma questão, e às vezes perdi a metade do dia, para achar a resposta daquela questão, imagina, fazer isso com 50, 60 questões, inviável, então, eu acho que eu, até me encontrar no jeito de estudar, eu perdi aí muito tempo, né, com medo também, do investimento ser muito alto, e não valer a pena, então, aí eu fiz o primeiro TJ Rio Grande do Sul, depois de formada, depois eu fiz o de Nerópolis, que é bem próximo a Goiânia, então, assim, os que fossem próximos a Goiânia, eu iria fazer, mesmo sendo municipais, e eu só ia fazer fora do estado, de Goiás, se fossem provas, assim, que pagassem um pouco melhor, para compensar eu me mudar, né, eu não fazia, assim, municipal, não, e aí, Nerópolis, eu acabei passando, em primeiro lugar, só que demorei um ano para ser chamada, né, e aí, tá, nesse um ano que eu demorei para ser chamada, eu continuei estudando, afinal, não era o meu concurso de sonhos, era distante de Goiânia, da minha casa até lá, na casa dos meus pais, né, eu demorava uma hora para chegar, uma hora de carro, pegando estrada, estrada sinuosa, então, assim, e eu ia, praticamente, metade do salário ia em gasolina, né, então, não, realmente não compensava, isso foi em 2016, em 2016, eu só fiz duas provas, resumindo, em 2017, eu fiz TRE São Paulo, e aí, eu comprei o seu cursinho, né, e aí, foi muito bom, gente, depois que eu vi o material, eu falei como eu perdi tempo, como eu perdi, eu gastei tempo, ator um ano, do meu estudo, que eu poderia ter feito em dois meses, em três meses, eu gastei um ano comprando um monte de livro, não, não era direcionado, assim, eu não sabia, eu ia pela intuição, pelo que eu achava que ia dar certo, né, mas eles estão ali atrás, na sua, na sua estante, os livros que você comprou, estão ali atrás, tem organizacional, ali também, acho que eu vou de organizacional, nossa, então, a gramática do pessoal, está lá em cima, gastei muito, muito em livros, e afinal, assim, no final das contas, o cursinho do TRE foi muito bom, esse do TRE São Paulo, eu consegui ficar em quinto lugar, mas eu não fui chamada, o primeiro lugar foi Josué? Ah, eu não lembro do nome, já tem um. Acho que foi aluno nosso, foi FCC, não foi? Foi. Ele gabaritou a discursiva da FCC, foi a primeira vez que eu vi alguém gabaritando a discursiva da FCC, do TJ, também a gente aprovou. Nessa, eu fiquei super feliz, assim, com o desempenho, sabe, ficar em quinto lugar, nossa, eu fiquei super feliz, tem um concurso federal, né, e tal, eu fiquei super, super contente, e esse, que era o pacote completo TRE, o nome do seu curso, eu consegui utilizar para outras provas, né, foi bom por causa disso, porque eu estava fazendo muitas provas da FCC também, aí depois eu fiz TRE Bahia, nesse mesmo ano, 2017, fiz TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que é em Manaus, ou seja, eu fui para Salvador, fui para São Paulo, fui para Manaus, fui para o Rio de Janeiro, fiz TRE do Rio de Janeiro, e TRE Cap, Brasília. Então, esse foi o concurso que eu fiz em 2017, TRE São Paulo, TRE Manaus, TRE Bahia, TRE Cap, em Brasília, e TRE no Rio. Tu gastou mais dinheiro com passagem, do que com livro e curso somados, fácil. Muito mais, muito mais com passagem. Ah, no TRT de Manaus, eu também fiquei super contente, assim, eu fiquei em 13º, eu achei que a colocação foi boa, mas, a gente sabe, né, que para psicólogos, geralmente, é só uma vaga. E aí, eu falava isso para os familiares, para os amigos, todo mundo arregalava os olhos, mas, meu Deus, você vai continuar, é só uma vaga. Tipo, você é esforçada, mas será que você tem chance? E olha só, eu passei na Europa, mas é municipal, depois fiquei em quinto, no TRT de São Paulo, mas depois que eu fui fazer TRT de Bahia, eu nem fui classificada, eu saí super mal, eu ficava assim, como é que pode? Eu saí tão bem numa prova, então, era para eu passar, no da Bahia, eu ficava inconformada, sabe, mas aí que eu fui entender, que o processo, é uma montanha russa, às vezes a gente pensa, que o processo é retilinho, é uma linha ascendente, e às vezes o processo é isso aqui, é uma, é uma ondinha, uma montanha russa, as provas, tem bancas diferentes, às vezes você está num momento, de estudo diferente, pode cair, ter o fator sorte, cair coisas que você estudou mais, e na outra não caiu tanto, então, olha só, de quinto lugar na prova, eu fui, despenquei, em outra eu nem fui classificada, e eu pensava assim, o que eu estou fazendo de errado? Só que, o que me motivava, é que a cada prova, eu tentava pensar, em que que eu preciso me desenvolver? O que que eu posso melhorar? Eu percebia, por exemplo, que quando cai a legislação, eu saio um pouco melhor, porque tinha lá descritas, as legislações que cairiam, então, era certo, se eu souber isso aqui, vai, eu vou acertar, então, eram páginas limitadas, agora, psicologia, vai cair clima organizacional, clima para quem? Quantos autores falam de clima? Uma vez, eu fiz uma listinha de clima, de tudo, da psicologia organizacional, eu tinha, tipo, 15 definições diferentes, e ainda poderia ter mais, aquilo, para mim, era tão dolorido, então, eu acabava me envolvendo muito com estudos, por exemplo, de português, de legislação, de raciocínio lógico, porque me dava mais uma segurança, eu tinha certeza, que não ia fugir daquele material ali, né, e a psicologia, mesmo você tentando dominar todo o assunto, poderia cair de uma forma, ser um pouco mais subjetivo, procurar um autor, não sei de onde lá, que eles se basearam, e, porque eles, geralmente, não dão uma literatura, né, de referência, para você estudar, isso é o mais complicado. Qual foi a banca da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Acredito que seja com suplão. Acho que foi com suplão. Ótimo, boa. É a mesma do Ministério Público de Minas Gerais agora? Pois é, e vai ter agora do, da Assembleia, né, legislativa. De Minas Gerais. Da Assembleia de Minas. Vai ter vaga para psicólogo? Vai. Uau. Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando é que tem outro concurso para psicólogo? Ah, para psicólogo, acho que não vai abrir, não tem mais vaga. Vai abrir um concurso para o ano que vem, né, mas acredito que não vai contemplar a vaga para psicólogo, mas a Assembleia está aberta, a Assembleia de Minas. E é assim. Sim, 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 exato, exato, exato. Sim, é muito, uma carreira muito boa. E aí, estou sabendo o concurso, sim. Pensei outra coisa aqui, estava confundindo já com o TRF da terceira região, e, enfim, que vai abrir. E aí, em 2018, eu fiz, no início do ano, eu fiz a Câmara, depois eu fiz a Saneago, que é a companhia de abastecimento lá de Loyar, era para todos os concursos que eu fiz, era só para psicólogo, não fiz nenhum que não era para psicólogo. Depois eu fiz para a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, depois eu fiz para o STJ. Baita concurso. Aprovamos na linha do STJ também. Vamos lá. Então, foram quatro concursos em 2018. O da Câmara foi no início do ano, em fevereiro, mais ou menos, e assim, o mais interessante, é que todos os outros eram para a área organizacional. Então, eu tive que aprender a estudar esse tipo de conteúdo, porque eu não tinha visto muito na faculdade. Então, foi um desafio imenso. E acabou que os dois concursos que eu consegui passar, que foram em Aerópolis, e na Câmara de BH, são para a área clínica. Os dois que eu passei foram para a área clínica, e todos os que eu tentei para a área organizacional, nenhum eu passei. Acho que tem alguma questão divina aí também, que contribuiu, e hoje eu sou apaixonada nessa área, não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Então, eu acho que foi algo assim, muito bom que aconteceu na minha vida. mas antes de passar na Câmara, eu fiz a prova na Câmara em 2018. Em 2017, no meio do ano, se eu não me engano, eu fui chamada para tomar posse em Aerópolis. Então, eu pensei, nossa, eu vou. Fui, tomei posse, então, era um caminho muito difícil, porque você tem que viajar, né? Outra cidade e tal. E aí, eu percebi que estava muito difícil conciliar, porque eu pegava estrada, acordava de madrugada para pegar estrada, ia lá e atendia muitas pessoas, e era um trabalho bem pesado, e aí pegava estrada para voltar, e aí eu queria atender muito bem, que eu atendia lá, então eu ia estudar os casos, ao invés de estudar para concurso. Então, sim, me atrapalhou bastante, né? Nos estudos. E aí, depois de uns cinco meses, eu decidi pedir exoneração. E aí foi um susto, né? Para todo mundo, poxa, você se deu tanto, vai pedir exoneração. E aí, a gente, nesse período de concurso, a gente precisa lidar com muitos falatórios, né? Das pessoas, e ainda bem que na época, né? Meu namorado, hoje que é meu marido, ele me apoiou super, ele, não, eu acho que é o melhor, a gente tem que dar um passo para trás para dar sim para a frente. Se você está percebendo que você não está rendendo na qualidade dos estudos, pede exoneração, eu vou te ajudar. Porque meu dinheiro já estava acabando, né? Meu dinheirinho lá suado, de feira, já estava acabando, já estava no limite. Aí, não, se precisar, eu vou te ajudar e tal. Então, até algumas provas, ele que bancou para mim, a ida, a prova, o hotel e tal. Aí, eu parei, e foi o que me permitiu passar na câmara. Se eu não tivesse saído de Nerópolis, eu provavelmente não teria passado na câmara. Foi, assim, essencial. Acabou que eu fui fazer o da câmara de repente. Eu estava estudando mesmo para o Dabin, né? Ah, é Brasília, pertinho de Goiânia e tal, isso é muito bom. Então, tinha comprado um cursinho específico da área jurídica, né? Que ia cair direito administrativo e tal. Então, eu estava focando na Dabin. Aí, apareceu o da Saneágua, apareceu o da câmara, pensei, ah, vamos lá tentar fazer. Mas, assim, não estudei especificamente para esses concursos. Fiz porque apareceram no meu caminho. E acabou que Dabin, eu nem fui classificada. E passei, acabei passando no da câmara. E eu fiquei muito assustada, pensando, gente, eu passei no da câmara, assim, como assim? Eu fui fazer sem pretensão alguma, sem querer. Mas, claro, todo o estudo que eu já tinha feito foi o que contribuiu para eu ter passado. Você já tinha todo um background aí, não foi à toa? Sim. Não dá para dizer que você passou sem estudar. Apesar de não ter estudado especificamente para ele, eu já estava há dois anos estudando, para o público. Pois é. Então, todo esse conhecimento auxiliou demais. E uma coisa interessante, Alisson, quando corrigiu a prova objetiva, só tinha uma vaga, né? Para o psicólogo clínico e duas áreas para a organizacional. E eu fui fazer o da ultraclínica. Eu fiquei em oitavo lugar. Aí eu pensei assim, não, então, eu não vou passar, mas tudo bem. Eu fiquei feliz. Nossa, eu tive uma boa colocação. Isso vai me motivar e tal. Fiquei feliz, sabe? Isso no rango? No rango. Fiquei em oitavo lugar da objetiva. Quando corrigiram a discursiva, eu pulei para a primeira. Para mim, foi assim, gente, como? Eu pensava assim, que o máximo que eu poderia chegar é entre os dez, né? Porque eu estava em oitavo. E aí eu pulei para o primeiro. E para mim, assim, foi uma surpresa. Eu fiquei assim, gente, mas não é possível. Tem alguma coisa errada, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Suzane, o concurso te escolheu. Você percebeu isso? Sim, foi o concurso que me escolheu. Eu não ia fazer. Eu estava com a pretensão um pouco mais alta, né? A BIM, a STJ e tal. Eu acho que a Câmara do Estouro foi muito mais alta do que a BIM e a STJ, viu? Em certo sentido, acho que você saiu ganhando. Sim, foi. E a concorrência foi super alta. Eu acho que foram mil candidatos para a Unovag. E a dissertativa, eu fiquei tão feliz. No dia da prova, foi algo assim, foi a primeira prova na minha vida que eu não fiquei nervosa. Todas as provas, geralmente, ficavam muito ansiosas, muito nervosas. Eu fui tão tranquila a fazer a prova. Todo mundo lá conversando. Nossa, essa prova é muito boa. E eu pensando assim, ah, estou nem aí, né? Foi a prova que eu fui, não estando nem aí. E foi o que eu passei. E o mais interessante é que na discursiva caiu muito do que eu dominava. Eu tinha, se você perguntasse na época, hoje eu não ia saber falar, porque muitas coisas eu já esqueci. Mas na época, eu tinha decorado todos os principais diagnósticos, os critérios diagnósticos do DSM. E lá, uma das perguntas eram todos os possíveis diagnósticos de transtorno de ansiedade. Eu sabia praticamente todos. explicar as diferenças de um para o outro. Então, assim, eu saí muito bem na redação, na discursiva. E foi um momento, assim, realmente inesperado. A prova foi em fevereiro, final de junho. Eu já tinha sido chamada para tomar bolsa. Foi um susto, porque eu ainda estava fazendo outros concursos. Né? Eu estava deixando, pensando assim, na Europa, você demorou mais de um ano para eu ser chamada? Esse vai demorar um ano, dois anos. Não estava nem me preocupando ainda em Goiânia, pensando, ah, vai que eu passei em outro aqui. Nem pensei, né? Possibilidade de mudança. Mudança de estado. E aí, passei. Depois, ainda fiz outros concursos em 2019, fiz na Câmara do MEP. Fiz na Assembleia de Goiás, mas eu fiquei em sétimo e só tinha uma vaga, né? Mas, assim, depois eu continuei um pouco conciliando, porque a jornada na Câmara era muito boa, são 30 horas. então, me permitia conciliar com os estudos, né? Foi um ponto que me agradou muito. E hoje, eu estou num horário ótimo, eu entre sete da manhã e saio uma hora da tarde. Então, eu posso, assim, ter outro período todo para investir em mim, para fazer o que eu quiser, investir na minha carreira, ou para investir em mim. Valeu a pena, então? Valeu super. E hoje, eu não abro mão dessa jornada, porque me permite conciliar com a clínica, né? Eu atendo agora. Então, para a melhor coisa, porque eu posso unir os dois campos, né? Eu posso ter uma estabilidade, que eu fiquei estável depois de três anos, que eu tive muita felicidade, que a gente fica nessa insegurança, né? Política e tal. E posso unir isso, né? A segurança do concurso, um concurso bom, que tem uma carreira ótima, que tem um crescimento muito bom ao longo do tempo. E também posso unir com um atendimento clínico particular que eu faço, e online, né? O maior de tudo. A única questão que pega é a saudade da família, mas isso, com certeza, a gente vai lidando, assimilando. Suzane, deixa eu te fazer um convite. Tem alguns pontos que eu gostaria de tocar, que a gente não conversou ainda, e queria falar também da sua experiência na clínica, conciliando com o serviço público, etc. Vamos marcar uma segunda entrevista? Claro! Adorei, adorei a conversa. Vou deixar aqui de novo o seu Instagram. E, assim, eu acho que a sua história é muito rica, no sentido de que mostra o que é a vida real mesmo, esses altos e baixos, e o que é o serviço público. Já está atuando, já está vendo as dificuldades, e já está lidando com isso. Agradeço muito a sua presença, Suzane. Tem algum recado final para quem está nos assistindo? Sim, Alisson, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Quando eu estudava para concurso, nos momentos de descanso, de distração, eu usava para assistir vídeos, assim como esse aqui que eu estou gravando com você, de pessoas que já tinham passado, e isso era uma forma de me motivar a continuar, porque a área do estudo, ela é muito difícil, é muito cansativa. na área da psicologia, pior ainda, porque geralmente são pouquíssimos vagos, muita concorrência. Então, isso desanimava um pouco. Então, assistir esses vídeos, assim como eu estou fazendo com você, com outras pessoas que já passaram, falando um pouco da sua história, eu percebia, poxa, são pessoas reais, são pessoas que têm problemas também, então, então eu posso, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem que sempre me ajudava muito nos estudos para concurso, que diz o seguinte, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, eu deixava essa frase em post-it pregado, assim, na parede, em frente ao meu cantinho de estudos e era o que me motivava a não desistir, porque, é sério, todos os dias eu pensava em desistir, eu pensava que não era para mim, eu pensava que não ia dar certo, se eu ficasse cinco anos estudando e não passasse, e eu, na época, namorado, né? Que hoje é meu marido, que falava, concurso é igual carnaval, tem todo ano, calma, não desiste, o importante é continuar. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, que antes de ter passado, gente, eu reprovei em mais de 15, seis anos, então, eu queria deixar essa mensagem positiva mesmo, de não desistir, o que importa é não parar, né? Até você conseguir ficar feliz, contar o que você realmente sonha, até passar. Muito obrigado. Olha, na próxima entrevista, eu quero você e seu marido, quero que vocês falem um pouco de como é que foi essa relação de apoio. Ah, ele é concurseiro também, acho que ele vai contar de participar. Bom, fala pra ele, ele tem que concordar também, né? Tá bom. Muito obrigada, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente, um grande abraço, muito obrigado de coração, Suzane, tem muito mais pra gente conversar depois, e quem tá nos assistindo aí, eu peço, por favor, que já deixe o like, compartilhe, essa história daqui pode ser a sua daqui a pouco, e eu espero poder fazer logo, logo a sua entrevista. Fica com Deus, muito axé, e te vejo aqui no Psicologia Nova. Tchau. Tchau.